Música Vai, 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 a nossa vez chegou Vai, 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 vem a ver pra amanhã, amor Eu tava na veneira, eu tava venerando Eu tava de namor, eu tava namorando Eu tava na veneira, eu tava venerando Eu tava de namor, eu tava namorando Eu tava carinhada lá na terra, porque cheia da moreira Mas a boca me dá, me dá o que dizer A menina da festa, a nova que eu cheia Que é o meu lugar que eu e ela na bebeira Tá lá na bebeira, eu tava febreando Eu tava de namoro, eu tava namorando Tá lá na bebeira, eu tava febreando Eu tava de namoro, eu tava namorando O vento da caixa, todos os dias que a bebeira Levantava a saia dela no balanço da pedreira Deixei os homens e o meu lugar que eu e ela na bebeira O vento da caixa, todos os dias que a bebeira Tá lá na bebeira, eu tava febreando Eu tava de namoro, eu tava namorando Tava na bebeira, eu tava febreando Eu tava de namoro, eu tava namorando Eu tava de namoro, eu tava de namoro Eu tava de namoro, eu tava de namoro Eu tava de namoro, eu tava de namoro Tava na bebeira, eu tava febreando Eu tava desamor, eu tava desamor, eu tava desamorado, eu tava desamorado.